Música Tchau, tchau, tchau! Olá meus amigos, meus irmãozinhos de casa, o programa Fica Por Dentro mais uma vez está no ar Aqui na PUC TV Aparecida, mostrando tudo que há de melhor no nosso estado de Goiás Eu já quero começar falando de festa, alô Filipe do Vovô Parabéns pra você, meu amor, que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre Parabéns, parabéns Parabéns pra você, viu lindão? Agora vamos falar de mais festa, amanhã no Cacareco acontecerá, bicho, uma festa sensacional Eu quero que o Lucas mostre pra mim esse cartaz aí E o organizador desse evento é o Donizete Lima, meu amigo, locutor de rodeio, parceiro, companheiro Essa festa vai acontecer a partir das 10 horas da manhã ali no Poço Cacareco Saindo pra Trindade ali, a Via dos Romeiros, né? Então vai ser top de linha essa festa, comemorando aniversário e muito mais pra vocês Eu conto com a presença de vocês, eu, Sérgio, é um tchá-tchá-tchá, estarei lá junto e misturado com essa turma maravilhosa Um abraço ao meu filhão, né? O Jonathan, que vai estar lá também, juntamente com a equipe da Aprova Brasil Seguros É um nome forte no mercado Estará lá junto e misturado com a gente E eu, né? Não posso perder, tô lá junto também Quero falar também, é de uma pousada que tem lá na cidade de Aruanã Meu amigo Hélio, lá do Poço de Molas, né? A Ianguera, é top de linha E ele tá com esse novo empreendimento Gente, mostra esse chalé aí, Lucas, pra nós Mostra alguma coisa desse chalé, dessa festa que vai acontecer aí Olha que chalé mais top Gente, eu já tô com saudade de ir lá, sendo que eu nunca fui, ó Mas esse chalé, preço bom Viu, gente? Se vocês quiserem saber o valor, como que reserva Vai tá passando aqui no nosso vídeo, viu? Anota aí Vai tá passando no vídeo aí o telefone de contato dele Você pode ligar pra ele e negociar E Deus diz, já reserve já o seu Porque lá é muito bom, é muito fera, né? E eu quero agora, o programa fica por dentro Como já começou, eu quero mostrar umas montarias lá do senador Canedo A gente vai mostrar algumas coisas do senador Canedo hoje E essas montarias aí, oferecer ela pro meu Felipe Filipinho do vovô, que tá fazendo aniversário Essas montarias são cinco montarias As mais top selecionadas pelo Lucas, né? Que selecionou As mais top é pro Felipe do vovô Curtir aí, diretamente dos Estados Unidos, né? Lá da cidade de Califórnia Conferindo junto com o vovô Tchá Tchá Aqui essas montarias Que foi top de linha É mais ou menos assim Vem comigo Tchá 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 Os camarotes estão aí Aí eu tiro o vídeo A mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima As duas mãozinhas As duas mãozinhas As duas mãozinhas aqui Uma casa inteira Domingos O lado esquerdo também Um, dois, três Vai Júlio Reis Prozou o braço, prozou o braço Divino deles Vamos transformar essa arena de rodeio Nossa foca aí Cruzou Levantou pra cima e cruzou Dois Três E Vai Júlio Reis O trem Dois É emoção do Começou Júlio Reis Senta Muito Outro Isto Acessoria do temido e ágil Fred Lobo Mal Relaxa essa código Prepara pra dançar Vem Relaxa essa código Prepara pra fazer de novo Mãe 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 Acessoria do temido e ágil Relaxa essa código O trem Doido Do céu Móli 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 Júlio O chão Goiando abençoado Pega o merente Pequeno Louvador Que machuca o coração Esse povo Goiando Sertanejo E aguerrido E apaixonado Pega o que Pega o Pega o Pega o Tchau, tchau, tchau. Aqui na arena, o último dia de rodeio, tá aqui meu amigo Kleber. E eu vou falar um negócio pra você, gente, não é fácil cuidar do que você cuida, amar a cidade igual você ama, já ter um filho berranteiro, boiadeiro, cowboy, e hoje aqui, juntando tudo o que você pode, juntando tudo o que você pode pra esse último dia. Foi boa, a festa foi do jeito que você imaginava. Então, primeiramente, boa noite. A gente tá aqui numa noite agradabilíssima. A festa está fechando hoje, não é com chave de ouro, é com chave de diamante. A gente tem que parabenizar o Divino, a Pera Dama, o Laudeli, e vocês da imprensa, que vêm aí cobrindo esse evento. A Cavalgada explodiu, foi um sucesso. A comissão organizadora muito bem organizada, o Simão, o meu amigo Mundiça, tem que ser junto com a gente aí. A festa hoje explodiu no Goiás, no Brasil inteiro, o pessoal me ligando, falando, Kleber, a festa foi um fenômeno. Eu falei, não, vocês não vão ver o final hoje ainda. Kleber Kopenhag, o que é que significa? Então, isso é um aras que eu crio cavalo Mangalarga já tem há algum tempo, vai fazer 20 anos, que eu tô no meio do cavalo. A gente tem uma propriedade aqui em Senador Caneiro, que vem desenvolvendo um trabalho bastante legal na raça Mangalarga, que é o nosso cavalo de cela brasileiro, bem difundido aí nas fazendas, que é usado nas cavalgadas. Tchau, 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 tô aqui com o Maurílio, vocês vão ver aí ele tocando o berrante. Maurílio, você gosta de andar de cavalo? Gosto. Quantos anos você tem? Seis. Seu pai ensina você, você adora? Sim. Mas e o berrante, como é que você aprendeu a tocar esse berrante? Meu pai me ensinou. Você fica treinando? Sim. Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos, então vamos. Ele vai fazer um pedacinho pra nós aqui. Aê, cowboy, véi. Sucesso, viu? Sim. Fica com Deus. Obrigado. Tamo junto. Sim. Olha um tchau, tchau, tchau aí. Tchau, tchau, tchau. É nóis, tem convívio. Na toda colocação de Guarani e Goiás, Marcos Ferreira de Oliveira. Na oitava colocação de Paul Melo, Goiás. Brasil, da nossa classe social, de bombeiro, Ramon Balê. Eu sou prefeito de Pedro Leves, comentando a população do Jogelo Chapéu. Bate na palma da mão, quer ouvir, batendo na palma da mão. Um bombo. Aй, berrante no Paul Melo. O máximo fervor, vai ficar se있ando. Foi favor do cifra, molhando, ovando. Parou, parou. E aí E o demônio tava encaixado, se para, eu vou! É necessário, explodir! Vai embora, vai embora, tá caçando o bagulho, já entrou, vai entrar nas ruas, que ligado! Se para, eu vou! Agora eu vou embora, vou embora, Pedro! Está no meu, encaixado, ele manda o trabalho! Ele abre o portal, ele já foi o campeão aqui, todo turno complicado, rodou! Aproveita a tua mão, leva, leva, leva! Palmas, sai ali, vira palma aí! Para a pasta rosa, missão dada é missão cumprida! É por isso que sua equipe declara guerra total às pragas urbanas, oferecendo o melhor ao seu cliente! A pasta rosa empenha diariamente para oferecer o melhor na área de controle de pragas urbanas, implantando um sistema de gestão integrado, contemplando o ISO 9001, 14001 e 18001, proporcionando excelência aos seus clientes! Cansou de guerrear contra os ratos, baratas, formigas e perdeu a batalha? Ligue 391 5050! 391 5050! Pasta rosa serviços, guerra total às pragas urbanas! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Estamos de volta junto e misturado, primeiro bloco, top de linha, abraços, né? Falando do aniversariante, né? Que é o meu amor da minha vida, razão do meu viver, Felipe do vovô, né? Ai, saudade! Mas Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada, né? Tudo está acontecendo dentro do conforme mesmo e agradeço a Deus por isso, né? Obrigado, viu, Senhor? Obrigado por tudo, viu? Obrigado por esse dia de hoje, estar aqui gravando, obrigado pela minha família, obrigado por todos vocês que estão me assistindo, viu? Ah, olha só, dia de comemoração é todos os dias, dia de festa é todos os dias para alguém nessa vida, né? Todo mundo está comemorando alguma coisa na vida. E hoje eu estou aqui para falar para vocês, eu quero que você mostre para mim as cartazes aí, Lucas, da festa do Tino. Meu amigo Tino faz todos os anos a folia, o encerramento e a janta do Poço de Folia na sua fazenda, na cidade de Nerópolis, entre Nerópolis e Ouro Verde. Então fica num pedacinho, um pedacinho na outra. Então abraço a todo mundo de Ouro Verde, de Nerópolis. E essa festa eu estou sempre nela, sempre ajudando o Tino na medida possível. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Então é a partir do dia 12, no mês que vem, né? Essa grande festa na cidade de Ouro Verde, Nerópolis e o encerramento da fazenda do Tino. Olha esse cartaz e o tanto que ficou fera. Obrigado, Dino, por acreditar mais uma vez, mais um ano no programa Fique Por Dentro com o Serjão. Agora é o seguinte, vamos curtir uma entrevista minha sensacional com o Gustavo Lima. Em seguida o show dele, top de linha demais e algumas músicas que é mais ou menos assim. Acompanha comigo, eu mais meu irmãozinho, Gustavo Lima, top de linha, meu irmão. Vamos tomar um café junto logo, logo. E também isso aqui vai lá para a cidade de Trindade, vai lá para o Cedro. Principalmente para a sobrinha, né? Do meu amigo Anísio, né? Que está lá assistindo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria que eu gravei lá na fazenda do Anísio. Que foi top de linha. Acompanha comigo. Tchau, tchau, tchau. Junto e misturado mais uma vez com meu irmãozinho, meu amigo. Tchau, tchau, tchau. Tudo na paz, né, meu irmão? Bom, bom demais. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Rapaz, é bom demais estar perto de você. É energia positiva. E com tanto show que você anda fazendo, você ainda tem essa alegria para atender tanta gente. É só você mesmo, meu irmão. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. É quem gosta que faz todo dia feriado, né, velho? Então a gente ama o que faz, a gente faz o que gosta. E igual eu te falei, a gente já teve tantas oportunidades para estar junto outras vezes. E a gente continua nessa vida maluca, de show, de correria, não para nunca, mas a gente tenta o máximo, né, atender as pessoas, os fãs, as pessoas que gostam do nosso trabalho. E acho que também é uma forma também de gratidão por tudo que eles fazem, que vocês fazem pela gente. Então não é mais que a nossa obrigação. Rafaelzinho mandou um abraço para você, que é meu irmão também, seu irmão. E ele desejou a você também muitas paz, saúde, sucesso e sucesso. Obrigado, agradeço. Um beijo para o Rafaelzinho, para o Racine, para todo mundo, para toda a família. Esse menino é incrível, né? Irmão, vou deixar você aí, que o show já vai começar. Tamo junto e misturando. Mais uma vez você ter vindo aqui, sabe o carinho que eu tenho com você, tá? Todo sucesso mundo para você. E continue, ó. Aê, Negudu! Tchá, tchá, tchá! 2018 é o tchá, tchá, tchá. Tamo junto, valeu. É nóis. É nóis. Tem hoje a gente veio ao presente? É nóis, ó. E nóis, ó. É nóis, ó. Trêmia, tchá, 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 tchá! Ele tornou bem a sua!!! Agora minha vida acredita Nunca acreditei Amor, a vida não fiz Isso aí! Até você aparecer No mar Eu perderei a pintada Agora perderei no chão Vai pra cima, cara, moleque! Vai pra cima! Criar, 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 criar E minha vida acreditaria É o que iria Me vem, me vim Se descer, a gente acreditaria Do que a água é só de que me adagaria O cachacelo virou mãe de família Um povo joga pra cima, de um lado, pro outro, pro outro Só eu e ela que diria que o cachaceiro é o rei de família Joga pra cima, joga pra cima, todo mundo aqui na perca, perca Foi bonito, foi, foi mesmo, foi, é na vez Mas sincero, eu fiz até demais, te fiz Se eu te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais teu mundo Eu que entregui, foi, virei, chorei, chorei Se eu acordei, minha palma de você Saudade de você, saudade de você Tentei que me contava de manhã só pra nascer Como tinha meu bebê Se eu acordei, minha palma de mim Saudade de você, saudade de você Tentei que me contava de manhã só pra nascer Como tinha meu bebê Como tinha meu bebê Bota a mão pra cima Tchalala Tchalala Você volta, olha, vou lá e te buscar Tchalala Você volta, olha, vou lá e te buscar Tchalala 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 Vai voltar pro botão próprio Eu vou te buscar E é mais uma ziga preto, velhãozinho É o meio de janeiro É de ser na rua Fica triste até o carnaval de Salvador Atenção, senador faneiro Botão pra cima, derruba, botão Um, dois Tchalala Você acaba a beleza de qualquer lugar Tchalala 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 Já tem que ir de tudo Sem você não dar Tchalala Tchalala Você volta, olha, vou lá e te buscar Tchalala Tchalala Você leva a beleza de qualquer lugar Tchalala 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 Já tem que ir de tudo Sem você não dar Tchalala Tchalala Você volta, ô vô, pra senador Tomei nos deu até os минутinhos Pressionando Tchalala Que a gente tem que ir tão fome É Eu estaria difícil sem essa mina Ô meninozinho conference Tchalala Eu vou te buscar Quem está feliz, bota meus lito pra cima Faz burro Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Me deixou os rabuzados e aqui nesse pecado Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Me deixou os rabuzados e aqui nesse pecado Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Ah, saudade da cadeia! Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor E você ainda está nessa cama e minha emoção se derrama e choro por ti Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Não quero te botar, quero fingir me beijar com você, amor Eu estou aqui no centro de compras noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja Fale com os corretores e garanta já a sua E aproveite para montar o seu próprio negócio Plantão no local Negociação facilitada direto com a construtora Ligue agora, 98203-8113 Tchá, 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 estamos de volta Fera, né? Fera demais, rapaz Ei, Gustavão, não é brinquedo não, viu gente? Olha só, quero chamar uma matéria que eu gravei aqui no centro de compras noroeste Meu amigo Rangel Lelo entregou o empreendimento E eu quero mostrar alguns trechos Selecionei algumas palavras Mostra a galera que tiveram aqui Que são os proprietários de lojas aqui do empreendimento Que vai ser inaugurado em breve, o mais rápido possível Já foi entregue através da autorização do Corpo de Bombeiro Da SELGO, né? De todos os fiscais Foram entregues E foi muito bacana essa reunião Essa entrega eu quero compartilhar com todos vocês que estão nos assistindo Principalmente vocês que são os proprietários dessas lojas E você que ainda não é Dá tempo de vir pra cá Vem pra cá que o homem tá doido Tá fazendo uns negócios aí Se eu fosse você, corria pra cá pra ser dono do seu próprio negócio Rangel, diretor desse empreendimento Ficou meio maluquinho Então tem que aproveitar enquanto o cara tá dando probleminha no cérebro E a gente comprar dele um preço bom, parcelado Venha pra cá também Ser sócio do seu próprio negócio Vamos curtir mais ou menos comigo Alguns trechos dessa entrega Das palavras E da galera que estavam junto com a gente aqui Nessa entrega que foi top de linha Acompanha comigo Música 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 E Deus é o dono de tudo Que acreditou nesse projeto Acreditou em mim pessoalmente Porque eu alavanquei isso aqui Abraçei isso aqui junto com a família Junto com o seu Vilmar, seu Lati Valdemir, 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 Valdemir Que o pessoal juntos viajar Então nós estamos à disposição Eu quero falar Edith, quando eu vou abrir aqui o meu restaurante Ou o meu açaí Eu preciso de um CNPJ Eu preciso contratar um funcionário Eu quero ouvará aqui Porque eu preciso do meu ouvará Pode falar diretamente com a gente Música Eu estou aqui no Centro de Compras Noroeste Onde a contagem é regressiva para a grande abertura Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja Música Fale com os corretores e garanta já a sua E aproveite para montar o seu próprio negócio Plantão no local Negociação facilitada direto com a construtora Ligue agora 98203-8113 Tchau, tchau, tchau Estamos de volta Junto e misturado Centro de Compras Noroeste Corra para cá, hein Ainda dá tempo de você comprar a sua loja Para inaugurar junto com você Já dono do seu próprio negócio Juntando um dinheirinho e pondo no bolso Isso é bom demais Dá conta Bom, gente Eu joguei essa semana Com o Léo Canhoto O Robertinho Com o Marrone Com o Jota Sobrinho da Rádio Terra, né Vanderlei O Edinho, irmão do PC Lá Auto-mecânica, né Estrela Ria Ou é Dalva Eu sempre confundo a auto-mecânica do meu amigo PC Mas está tudo em casa Tudo beleza O jogo foi bom demais Dá conta Top de linha Agora é o seguinte Eu estive lá na cidade de Trindade Mais propriamente no cedo Na fazenda do meu amigo Anís E toda a sua família O João, né Todo mundo estava lá junto No Pozo dos Mulandeiros Eles vêm de Goiás Velho Isso é tradição Todo ano eu faço essa filmagem Eu mostro sempre aqui pra vocês E esse ano não vai ser diferente Fiquei devendo algumas filmagens de carreiro, né Dos carros de boi De várias cidades Devido ao tempo Não demos conta de ir em todos os lugares Mas fomos na fazenda do Anís Filmamos os mulandeiros As tropas Filmamos um pouco da novena que teve, né Também as mulheres cuidando da cozinha Pra fazer a janta Mostramos a área de churrasco Entrevista e tudo Acompanha comigo Foi top de linha Junto e misturado É nóis Nós estamos chegando aqui Na fazenda do Anís Onde os mulandeiros estão posados Estamos acabando de chegar aqui Vocês vão acompanhar com a gente aqui Está balançando Porque lá estamos Hora de choque E lá lá E retorna o ninho antigo Choro que a bebe Por rever velhos aninhos Quem não sentiu O Arturo das Campinas O Arturo das Campinas O Arturo das Campinas E a porta do Anís Se inscreva no canal 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 E aí É todo dia? Todo dia tem churrasco E aí E aí E aí E aí E aí Veja o nome do Senhor E aí 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 Bom dia, E aí 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 E aí